Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês diretamente de Cascavel, gente. Hoje eu estou em Cascavel, na clínica do pulmão. Hoje eu estou com o doutor José Luiz Machado, ele é pneumologista. E vamos falar um pouquinho a respeito de problemas respiratórios, principalmente, é claro, para o pessoal da terceira idade, o idoso, enfim. Mas ele atende tanto alergia, ele mexe com tudo que se diz respeito ao aparelho respiratório. Eu vou conversar com o médico agora, que eu não sei se ele é professor universitário ainda, mas ele foi professor, eu acho que ele foi professor universitário por muitos anos. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Realmente eu fui professor da UniOS por 20 anos. É sério? Aí depois eu cansei. Fui limitando minhas atividades e fiquei mais só na clínica mesmo. Larguei a faculdade, larguei o hospital e hoje eu trabalho só na clínica. Só clínica? Só na clínica. Você reduziu bem, né? É, fui tirando a parte mais trabalhosa e ficando com a mais confortável. Mas acho que todos nós devemos fazer assim, né? Trabalhar bastante enquanto é jovem. Isso aí. E chegar a uma altura da vida, falar assim, agora vou dar uma estagnada, né? Continuo com alguma coisa pra não entrar naquele processo depressivo. Porque quem trabalha muito, doutor José Luiz, trabalha bastante e de repente para com tudo, há uma grande probabilidade de entrar num processo depressivo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele não pode mudar bruscamente o estilo de vida. E tem que ser gradativo e sempre manter as atividades prazerosas, né? Verdade. Eu estive aqui com a minha mãe, minha mãe passou por um problema respiratório grave até, e o doutor José Luiz, que cuida dela. E quando eu cheguei aqui na clínica, doutor, eu fiquei meio espantada, assim, gente, a clínica, assim, de idosos. Então, quer dizer que você, aqui na clínica, você tem muito trabalho. Graças a Deus. A gente trabalha bastante, sempre foi. E problema respiratório pega as duas faixas etárias com maior chance durante o período de vida, que é a infância, em que a imunidade ainda não está bem formada, então as crianças são mais vulneráveis, e os idosos que já estão com as suas imunidades bem comprometidas, então também ficam muito vulneráveis. Então, problema respiratório, ou é na primeira infância, ou é na terceira idade. Pois é, a minha mãe já está há 40 anos, mais ou menos, né, que ela é asmática. Então, aconteceu os porém, daí o doutor atende ela, e ela se trata com ele já há muitos anos. Doutor, eu formulei umas perguntinhas, tá, para não passar nenhuma batida, então eu estarei lendo para você. Quais são as doenças pulmonares mais prevalentes nos idosos? Então, o problema dos idosos, além de todo o envelhecimento do pulmão em si, né, que ele vai perder na sua estrutura, sua capacidade de movimentar, tudo, então fica mais vulnerável, mais fraco, mais debilitado. Além disso, a sua imunidade também começa a deteriorar, então ele fica com mais portas abertas para infecções. Então, doenças que vêm frutos de tabagismo, de inatividades no decorrer da vida, de inalações de poeiras, fumaças, por muitos anos, né, vão lesando, trazendo doenças crônicas pulmonares, e também as doenças infecciosas, por isso que os velhos têm que ter mais precaução, com as gripes, com o resfriado, com pneumonia, tudo, porque eles se pegam, ficam mais graves. Então, eles são a parte vulnerável, a parte mais, que a gente tem que dar muito foco, com muita atenção, porque uma gripe para virar uma pneumonia não custa nada, e uma pneumonia para levar para o hospital não custa nada. O idoso corre esse grande risco. Agora, o que fazer, doutor, para que possamos envelhecer com o nosso pulmão fortalecido, coração fortalecido, tudo, né, gente, de uma forma, mas o pulmão, o coração, nós acho que, né, é no dia a dia, precisamos muito. Então, a gente tem que estar preocupado com essa manutenção da qualidade de vida, lá atrás, não depois que já atingiu uma idade avançada. Bem no começo, a gente já tem que tomar vários cuidados. Primeiro, atividades físicas frequentes, alimentação correta, certo, repouso regular, boas horas de sono e usar todos os recursos disponíveis, vacinas, tudo isso tem que deixar a pessoa competente para o que vem pela frente. Quanto melhor, quanto mais treinada ela tiver, mais tranquilo vai ser esse envelhecimento. Ela vai suportar doenças com mais facilidade, vai impedir surgimento de doenças e agravamento de outras, dar atenção normal, diabetes, hipertensão, tudo isso são doenças que vão detonando detonando com a sua capacidade física. Então, se a pessoa cuida disso sempre, se previne sempre, ele vai chegar numa qualidade melhor, vai suportar melhor e vai ter uma belice com mais conforto, vamos dizer assim. Agora eu te pergunto, uma pessoa que tem problema de asma, ela pode fazer o exercício físico, ir para a academia tranquilamente? Caminhadas? Ela não só pode, como ela deve fazer. Existem serviços especializados, cuidados pelos fisioterapeutas, que são reabilitação pulmonar, são capacitação cada vez maior do pulmão, mesmo que precise de um suporte de oxigênio, se precise de adaptar uma atividade ou outra, mas ele faz de forma adequada e isso vai tornando um órgão mais capaz, mais competente, com melhor dinâmica, vai facilitar muito no desenvolvimento de um bom controle de todas as suas doenças. O DPOC, que é a doença pulmonar, obstrutiva crônica, enfisema, bronquite, a própria asma, fibrose pulmonar, que vem muito nos idosos. Então, ele vai ficando cada vez mais forte, mais competente, para enfrentar surtos que aconteçam de agravamento, de infecções. Então, é importante ele estar em atividade física, mas tem que ser bem monitorado. Ele tem que fazer sobre o monitoramento, principalmente, de um fisioterapeuta. Quando dá essa crise de asma, a minha mãe estava com o pulmão muito carregado, que eu não sei se ali misturou uma gripe junto, o que foi. Corre o risco da pessoa sufocar? Sim. Depende. Se o volume de secreção é muito grande, levam a obstrução da via aérea, dificuldade de eliminação, tudo isso leva a insuficiência respiratória. Isso pode ser em vários graus. E também, no caso do asmático, do bronquítico, ele faz um bronquispasmo. Ele diminui a luz do canal bronquico e isso faz com que dificulta muito a passagem de ar. Isso é uma situação de emergência. Então, ele vai precisar de ajuda, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de oxigenação, vai precisar de tapotagem, vai precisar de inalação, vai precisar de vários recursos que vão fazer com que você reverta o quadro para que ele possa respirar adequadamente. Mas é uma situação crítica. Eu posso fazer, por exemplo, na minha mãe, capotagem? Pode. Você pode ser orientada por um fisioterapeuta e é uma coisa tão simples que qualquer pessoa pode fazer. É uma forma que tem de desprender a secreção, né? É uma coisa que você tem que fazer em casa, porque é de momento, né? Nós temos mais probabilidade de problemas respiratórios. Por que o frio traz isso? Umidade? A umidade, o ar seco, são as variações climáticas principalmente. A qualidade do ar no inverno muda muito. Certa temperatura tem mudanças bruscas, né? E cada vez o hiato entre a temperatura máxima e a mínima aumenta muito. Então, isso agride a mucosa respiratória. Uma hora o ar está muito úmido, outra hora está muito seco, uma hora tem muita poeira. Nós vivemos numa região que tem muita colheita. Agora, no inverno, recentemente... A colheita do meio é um perigo, gente. Então, isso polui muito a cidade. E, além disso, também criam condições para desenvolvimento de bichos, de micro-organismos, principalmente vírus. Então, é a fase que os vírus chegam. Então, no inverno, as viroses respiratórias aumentam muito. Que nem tem as viroses gastrointestinais que dão no verão, por causa das alimentações. No inverno, as viroses respiratórias. Daí, tem as gripes, resfriadas, etc. Então, é um período em que as contaminações são grandes, porque as pessoas convivem em ambiente fechado. As casas estão fechadas, certo? E transmite muito facilmente uma gripe de um para o outro. Então, a vulnerabilidade dos idosos torna eles muito agressíveis. O netinho chega da escola gripado, contamina o voo e a avó e aí gera encrenca em casa. Então, eu ia perguntar isso para o doutor. Vamos imaginar um idoso, né? Moram cinco, seis pessoas em casa, ali, junto com seus idosos. E daí, aquela gripe forte mesmo. De que forma que as pessoas ali devem se cuidar, doutor? Para que todos eles também não se contaminem. Eu acho que ventilar bem a casa já é... isso é importante, né? Sim. Manter a casa arejada, uma boa ventilação, os armários limpos, as roupas de inverno já lavadas, as cobertas limpas. Por motivo do morro? Tudo isso. Isso, o bolouro, o acro, tudo isso que cria ali. Então, pensar nas vestimentas também. Mas, nós passamos recentemente por Covid, que todo mundo usava máscara. Isso. E naquele período de todo mundo com máscara, a incidência das viroses respiratórias caiu muito. Então, nós tivemos aí dois invernos que praticamente o número de gripe foi muito pouco. E agora que ninguém usa máscara, voltou as gripes com tudo. Então, né? Seja qual for o vírus da gripe, se é influência, H1, H3, seja qual for o responsável, mas voltou com tudo. Então, nós estamos passando por um período em que as viroses estão muito abundantes. E as pessoas já não têm mais aqueles cuidados mais. Lavar a mão, de passar o álcool, de usar máscara, afastamento. Não tem mais isso. Então, o contato está muito grande e as viroses explodiram. Doutor, muitas pessoas que passam por problemas respiratórios, elas acham, eu vejo assim, nossa, eu sempre tive, por motivo da minha asma, eu sempre tive muitos processos que me deixaram assim, bem fragilizada duas, três vezes durante o ano. Mas, como o senhor falou, problema de ácaro, né, gente? Assim, palavreado, claro, que é o mofo, que muitas pessoas não se preocupam, deixam aquela roupa de inverno guardada ali o ano todo, só vai tirar no inverno. E ela não tem aquela preocupação, às vezes, de colocar aquela roupa, na verdade, não é pôr no sol. Na verdade, tem que lavar tudo direitinho, né, doutor? Olha, porque o sol não vai tirar aquele cheiro e daí aqueles bichinhos, sabe, que lá é horrível. E não é só na roupa, no colchão também, os travesseiros também. Perfeito. Quem é asmático, acha que tem que tomar esse cuidado. Por que muitas pessoas falam assim? Não é porque a asma só pega mesmo no inverno. E tem muitos asmáticos que tem problema quase que o ano todo. E vem da onde? É, o pólen está presente na primavera, o mofo mais na época do clima úmido, certo? Mas o acro está o ano todo. O ano todo nós temos convivência com o acro dentro do ambiente doméstico. Principalmente agora, com a evolução, o incremento dos pets dentro de casa. Então, todo mundo tem um gatinho, tem um cachorrinho. Então, é pelo, é pele de animal, é tudo isso enriquecendo o ambiente de sujeira. E as pessoas mais vulneráveis, no caso dos asmáticos, vão sofrer mais. Principalmente os alérgicos. Nem tudo asmático é alérgico, mas a grande maioria é. Então, apresente que a pessoa que tem uma intolerância, uma alergia respiratória, ele vai estar com a mucosa muito mais irritada, mais comprometida. Então, vai ter o caso agravado nessas épocas. Então, quem tem alergia a pó, ele vai ser na primavera, mas a grande maioria é o acro. Então, está o ano inteiro o sujeito. E chega no inverno, associa as infecções, que é onde agrava. Que é o que, por isso que o idoso, principalmente a criança com baixa imunidade, pega infecção, vão agravar suas asmas, suas bronquites, tudo isso aí. Vai ficar no rinite alérgica, que é uma coisa, hoje a grande parte da população tem rinite, né? Os seus pulidos e tal. Então, essa infecção de via aérea superior acaba agredindo a via aérea inferior. Então, é uma coisa do dia a dia. Por mais que ele use medicações protetoras, sprays no nariz, sprays na via aérea, tudo. Mas, mesmo assim, ele está... Um tratamento paliativo? Não, ele tem seu efeito, mas só que ele não é resolutivo. Porque as infecções agravam o problema. Ele tem que manter. O tratamento do alérgico mantém o tempo inteiro. Mas, quando pega uma infecção, uma coisa grave, ele tem que dar atenção naquele processo infeccioso. Porque, olha, o pessoal que tem rinite alérgica é triste também. Tem muito. A primeira parte do canal respiratório em contato com o meio ambiente é o nariz. Então, todo o ar que vem para dentro passa pelo nariz. E, ali, o primeiro depósito de sujeira, as poeiras, seja o que for, começa pelo nariz e vai trazendo para baixo. Então, a rinite é o mais frequente do que as bronquites, do que a asma, porque é a porta de entrada. É impossível você manter uma asma controlada se a rinite não está controlada. A primeira coisa que você tem que arrumar é a rinite. E, assim, vamos lutar e tudo. Mas, se a pessoa que aprende a fazer, que toma suas providências adequadas, limpeza de ambiente, usar roupa certa, suas cobertas da forma correta, casa bem aberta, janela grande, a limpeza adequada de casa, com produtos antimofo, antiácaro, certo? Tudo isso aí vai ajudando ele, se cuidando, exercício, atividade física, vacinas de gripe, de pneumonia, etc. Isso, alimentação correta, isso vai deixando ele cada vez mais capacitado. E hoje, as bombinhas, vamos chamar de bombinhas... É, minha mãe fala assim. É, então tem vários tipos e elas são muito eficazes, são grandes protetoras. Então, sabendo usar a qualidade de vida de forma normal, a pessoa pode ter asma, bronquite, mas eles levam a vida normal, hoje praticamente sem problema. Mas tem que fazer correto, tem que ter muito bem educado. Todas as ites e asma, é tudo uma situação, são tudo parente? Isso. O que que acontece? É, o ite, o sufixo ite, né, significa inflamação. Então, no nariz, rinite, no laringe, laringite, nos bronquites, bronquite. Não incluía celulite aí, mas o resto tá tudo incluído. Só que faltava, né, gente? É, então, é, leva o nome da parte mais afetada, né? Isso. Mas a gente engloba tudo, chama alergia de via aérea, alergia respiratória. E que todas elas, na verdade, se for ver, sim, são graves, né? Porque judia muito da pessoa. É, não se pode deixar evoluir pra grave. Tem formas graves, tem tratamento mais agressivos, mais intensos, também, que são muito eficazes hoje. É, o que que eu falei? A pessoa que faz corretamente, que é bem orientada, ela tem muita chance de ter seu problema controlado. Não é pra sofrer. O asmático, ele não é pra sofrer. Ele tem todos os seus recursos pra se estabilizar. Pra ter qualidade. É, então, os recursos estão aí. O problema é saber usar da forma certa. Também concordo com o doutor. Tem uma pergunta aqui pra ti, doutor? É claro, que é da dona Ana, né, tua paciente. Pergunta pro doutor José Luiz, se gripe, resfriado, gripe, covid. Qual que é a diferença? Quais são os sintomas? Ou é tudo parecido? A gente acaba misturando tudo, né? Mas tem que lembrar que tem a rinite que mistura muito. Então, vamos tirar a rinite de lado? Porque rinite não é infecção, é alergia, certo? Então, o resfriado começa mais na via aérea superior. Nariz, uma coriza e tal. E o vírus responsável mais frequentemente é o rinovírus. Ele é muito menos agressivo. É um quadro mais leve que dura 3, 5 dias e a pessoa sala do resfriado. Então, isso não traz gravidade nem nada. É uma coriza, um mal-estar, mas incomoda a via aérea superior. Já a gripe, que o principal vírus responsável pelas gripes é o influenza. Então, percentualmente é o mais frequente. E ele é mais agressivo. E ele atinge, então, um pouco mais a via aérea inferior. Garganta, brônquios. Então, a pessoa tem tosse, tem febre, tem mal-estar. É mais abundante. Com mais risco de trazer infecções bacterianas paralelas. Sinusite, pneumonia. Então, as gripes, é uma gripe, é um resfriado mais agressivo, mais forte. Mas são diferentes os causadores. No resfriado é o rinovírus e na gripe é o influenza, o H1, tudo. Inclusive, o COVID. Quem é o COVID? O COVID é um vírus que estava adormecido por muitos anos, da família dos coronas, que depois foi reativado de uma forma muito agressiva e andou fazendo um estrago muito grande que nós vimos por aí, né? Uma cepa muito agressiva. E ela foi, felizmente, depois da vacina, e foi amenizando e nós fomos criando mais anticorpos e acabamos vencendo aquele terror que passamos. Durou mais de dois anos. E hoje em dia, a cepa mais frequente dos COVID é o Omicron, que ela é mais leve, ela não tem tanta agressividade. Nós já temos um tanto de imunidade causada pelas vacinas que tomamos e a gente enfrenta esse vírus de uma forma bem mais fraca, bem mais leve, bem mais tolerante. Então, hoje, uma infecção por um COVID, uma gripe pelo COVID, ela é muitas vezes mais fácil, mais fraca, mais fácil de resolver do que uma gripe por uma influência. Então, hoje, o COVID faz parte do rol dos vírus comuns. Tanto é que a gente já não faz. Se eu peguei uma gripe, tem que saber que vírus que é. Já não faz, por mais tanta procura de identificação do que vírus que está provocando aquela gripe, porque não vai mudar o comportamento do tratamento da doença. É o mesmo. É um vírus, vamos dizer assim, comum. Então, a gente, sabendo disso, enfrentamos todas as viroses mais ou menos do mesmo padrão de conduta. O tratamento de alívio sintomático o mais precoce possível, impedir a coriza com descongestionantes, as inflamações com anti-inflamatório, as expectorantes para estimular a limpeza da via aérea, e, eventualmente, quando tem mudança da cor da secreção, que já identifica a presença de bactérias, que daí você entra com antibiótico, quanto mais precoce, melhor, para evitar o desenvolvimento de uma situação mais grave, de uma sinusite, de uma pneumonia, principalmente nos idosos, que são muito novelados. bagunçar, porque esse processo todo, a febre chega lá em 40, de repente a febre está lá em 33, 34. É um perigo, não é, doutor? É a irregularidade da temperatura, né? O idoso é muito fraco, muito vulnerável, ele não se defende bem, então, ele desidrata fácil, ele não, se ficar ruim, ele já não come, enfraquece, e a coisa vai puxando para baixo, vai puxando para baixo e fica difícil. Então, a gente tem que estar atento, tem que hidratar, forçar a hidratação, forçar a alimentação, aliviar o sintoma, para que ele possa estar de pé, porque se deixar cair, fica mais difícil. Então, a gente tem que estar bem atento na tensão ou idoso. O senhor falando sobre o Covid, daí vem muitas imagens em nossa cabeça, pessoas fortes, foram entubadas, daí tem aquela... Simples gripe, como o senhor falou, fácil de tratar, logo já ficava boa, tínhamos que gostar, porque ficava afastado dos serviços 15 dias, né, doutor? É. Mas, enfim, era um processo que nós estávamos passando, e que a gente viu de uma forma que era grave. Agora, por que que muitos foram entubados e outras pessoas que pegaram o Covid não foram entubados? Qual a diferença, doutor? Voltando um pouco atrás, a gente viu falar, todo mundo viu falar muito, das proteínas Spike, aquelas pessoas que tinham portas fechadas para o Covid, outras que tinham portas abertas para o Covid, uns pegam mais fácil, outros pegam mais difícil. Isso são características individuais de cada um. A imunidade inata, aquilo que vem com a pessoa desde quando nasceu, que é diferente daquelas imunidades adquiridas, aquela que você adquire no decorrer da vida. Com treinamentos, né, com os gripes, pequenas resfriadas, infecções que a gente vem tendendo da criança e vai desenvolvendo um sistema imunológico, adicionado com as vacinas que toma, isso tanto, tanto, as pessoas ficam mais competentes no decorrer da vida. Então, as pessoas são diferentes, não são iguais, mesmo o padrão imunológico. Então, umas pessoas pegam gripe fácil, outras não pegam gripe de jeito nenhum. Então, uns tem chamado porta aberta, outros porta fechada para vírus. Um que pegou um ventinho nas costas, no outro dia já está onde? Tem outros que pode tomar chuva no dia frio e tudo que não acontece nada. Então, nós somos diferentes. Então, o Covid aproveitou dessas pessoas que não estão bem preparadas para enfrentar e fez uma infecção grave, rápida e comprometeu muito, devando para insuficiência respiratória que precisou de UTI, respirador e tal. E muitos, infelizmente, não suportaram esse período e faleceram. Alguns saíram com sequelas e tudo e teve outras pessoas de boa que não passaram sem repercussão, sem nada. Então, é um incógnito. O certo é, não vamos saber quem nós somos. Vamos procurar cuidar da nossa imunidade. As vacinas estão aí, vamos tomar. Vamos procurar ter bastante atividade física, hidratação, alimentação, nos precavermos. Não vamos evitar contato com gripados nem nada. E cuidar do máximo, porque a gente pode ter uma qualidade de vida boa e um futuro promissor. Mesmo que você não esteja com frio, mas a temperatura já baixou, diz que nós devemos estar com o casaquinho quente, proteger o pescoço com lenço, ou cachecol, alguma coisa, e um calçado. O pé tem que estar quente. O que o senhor acha? Perfeito. A via aérea, a porta de entrada, é a via aérea. Tudo entra por aqui, pelo canal respiratório. Acontece que as extremidades, pé, mão, nariz, orelha, e pescoço, porque aqui passa muito sangue quente em direção à cabeça. Então, a troca de temperatura é muito grande nessa região. Então, por isso que a gente tem que estar protegido nesses lugares com troca de calor muito grande. Usar a proteção, luvas, meias, isso nós evitamos a nossa perda de calor. E a gente, bem aquecido, nós estamos com a nossa produção de anticorpos, ou nossa circulação de anticorpos, vamos dizer assim, sempre de uma forma adequada. Nós estamos sendo protegidos. À medida que o sangue some, porque está frio, nós vamos ficar sem defesa. Os anticorpos somem também. Vamos ficar para outra circulação. Em vez de ser circulação de extremidade, então, vamos para a circulação interna. Então, eles derivam de canal. Então, não podemos ficar exposto. Então, por isso que a gente tem que estar sempre aquecido. Porque o corpo aquecido, ele está protegido, ele está preparado. O corpo frio, ele está despreparado, está vulnerável. Meus idosos queridos, que eu amo muito. Vocês são bem teimosos. Mas, por favor, acate o que o doutor falou, porque essa é a realidade. Tem um cantor nosso internacional, o Simino Rossi, que pode estar até calorzinho, mas tem um ventinho, ele está com o pescoço bem protegido. Ele canta muito. Nosso cantor internacional. Então, cuide-se. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom poder estar com você. Eu falo para a minha mãe, eu gosto muito do doutor José Luiz Machado, pneumologista. Ele é um amor de pessoa. Ele atende muito bem as pessoas. Eu não vou falar dos idosos, mas ele tem um carinho muito especial, gente. Muito obrigado. E por isso que eu estou aqui hoje, nesse bate-papo com ele, mas um bate-papo com um recado muito importante. Né, doutor? Cuide-se. Cuide-se. Obrigada, doutor. Que Jesus te abençoe. Amém. Prazer. E continue cuidando dos nossos idosos. Se Deus quiser. Continuo cuidando da minha mãe aí por muitos anos ainda, com saúde pra ela. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Lembrando vocês que a Cicred, a cooperativa Cicred Valde Biquiria BCD Paraná, São Paulo, é a empresa que está com a gente aí há 20 anos. Um beijo grande pra todos vocês. Doutor Augusto Legnani Neto, o Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama, Oftaveta. Ali já tem vários profissionais especialistas da clínica mesmo. ali que está bem amparada pra cuidar da saúde dos seus olhos. Beijos e abraços e até lá.